Estamos de volta com o receita do dia. Hoje teremos uma receita de torta de legumes vegana. E pra começar, já vai deixando aquele like e se inscrevendo em nosso canal. Todos os ingredientes desta receita estão no final do vídeo e logo abaixo na descrição. Como fazer torta de legumes vegana. Comece preparando esta massa de torta vegana salgada. Numa tigela, coloque as farinhas de trigo, o sal e o fermento e misture. Neste momento pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius. Afaste esses ingredientes secos para as beiradas da tigela, de modo a abrir um buraquinho ao centro, e coloque aí a água e o azeite ou óleo. Misture muito bem com um fuê e depois com as mãos ou com uma batedeira e o acessório para massas de pão. A massa desta torta deverá ficar como na foto. Consistente, compacta e macia. Deixe descansar por 5 minutos em temperatura ambiente. Após esse tempo, abra a massa com as mãos ou com um rolo e coloque numa forma de torta untada ou forrada com papel manteiga, de forma a cobrir o fundo e as laterais. Pique a massa com um garfo e leve para assar no forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por 15 a 20 minutos. Para evitar que a massa cresça, você também pode cobri-la com feijão ou grão seco. Enquanto isso, prepare o recheio desta torta, leve ao fogo baixo uma panela com azeite e quando esquentar, adicione a cebola. Deixe refogar até murchar e então adicione o caule do brócolis pecadinho. Reserve os floretes para depois. Misture e cozinhe por mais um a dois minutos. Quando a cebola e o caule de brócolis estiverem macios, acrescente os floretes de brócolis picados e também os champons picados. Misture tudo e deixe cozinhar por mais cinco minutos. Depois acrescente os tomates picados e o espinafre, tempere com sal e pimenta, cozinhe por mais dois a três minutos e desligue o fogo. Num outro recipiente, misture os ingredientes do creme desta torta de legumes vegana. O creme de soja, o trigo, a linhaça, sal e pimenta a gosto. O creme de soja é um substituto do creme de leite. Você também poderá usar creme de coco, se preferir. Quando os legumes esfriarem um pouco, adicione neles o creme preparado no passo anterior e misture bem. Prove-se necessário, acrescente mais sal ou pimenta do reino. Retire a massa do forno quando estiver assada e levemente dourada. Espalhe o recheio no centro e devolva ao forno desta vez por mais 15 minutos ou até o recheio ficar consistente e dourado. Se quiser, polvilhe sementes ou queijo ralado vegano antes de devolver a torta ao forno. Depois desse tempo, sua quiche de legumes vegana estará pronta. Sirva quente, morna ou fria, acompanhada de uma saladinha e bom apetite. Experimente e diga nos comentários o que você achou. Não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever em nosso canal. Anote os ingredientes para fazer torta de legumes vegana. Massa, uma xícara e meia de farinha de trigo branca. Meia xícara de farinha de trigo integral. Meia xícara de água 120 ml. Um quarto de xícara de azeite de oliva. Uma colher de chá de fermento químico. Meia colher de chá de sal. Recheio. Uma cebola picada. Dois tomates picados. Meio brócolis. Quatro champignon paris. Duas xícaras de espinafre fresco. Duas colheres de sopa de azeite de oliva ou óleo vegetal. Sal e pimenta do reino a gosto. Creme. Uma caixa de creme de soja para culinária. Duas colheres de sopa de farinha de trigo. Um colher de sopa de linhaça moída. Sal e pimenta do reino a gosto. Que pena, mas chegamos ao final de mais uma receita. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nos encontraremos no próximo vídeo.